Moradores e usuários da BR-422 estão realizando uma manifestação pacífica para reivindicar melhorias urgentes na rodovia, essencial para o transporte e desenvolvimento da região. A principal demanda é a pavimentação e manutenção da via, que atualmente apresenta condições precárias com a poeira intensa durante o verão e a lama densa no inverno, aumentando os riscos para quem trafega diariamente por esse trecho. A nossa equipe esteve no local? Acompanhe agora. Estamos em cima da ponte sobre o rio Anoerá, no quilômetro 27 da rodovia Transcametá, da BR-422. Por aqui, os manifestantes interditaram este trecho da ponte e da BR, entre os municípios de Cametá e Oeiras do Pará, eles estão manifestando em prol de melhorias da BR-422. Bom, e para explicar melhor sobre este movimento, que é o primeiro movimento, o primeiro grito da BR-422, a gente vai conversar com a Luz Eli, que ela é representante deste movimento. São dois dias já de manifestação aqui que vocês estão fazendo. Interditaram primeiro ali no quilômetro 25, na ponte sobre o rio Aventura, agora aqui na ponte sobre o rio Anoerá. Fala para a gente das principais reivindicações de vocês. Estou falando em nome da coordenação do movimento Primeiro Grito da BR-422, é a nossa luta aqui pela pavimentação asfáltica, mas a nossa principal reivindicação a priori é pela mudança de postura dessa empresa que está aí, fazendo um trabalho de péssima qualidade na nossa estrada, como nunca a gente viu antes. Uma série de acidentes vêm se desencadeando aí na estrada, decorrentes da péssima qualidade do serviço que essa empresa vem prestando e sequer se deu a decência de comparecer aqui junto ao nosso movimento para dialogar conosco e atender a nossa reivindicação. O nosso grito de guerra aqui, o nosso grito pela pavimentação asfáltica da BR-422. A senhora trabalha em duas escolas que ficam aqui na BR-422, tanto a escola do município de Cametá quanto a do município de Oeiras do Pará, e sabe da sua luta todos os dias em trafegar nessa estrada. Como é? Não é uma luta só por, digamos, de ir e vir, mas também saúde pública, porque todos nós estamos já tendo problema de pulmão, né, porque inala todo dia essa quantidade de poeira, principalmente para as crianças que têm problema de penamonia, né, está tendo muitos casos de penamonia. Para quem tem problema de rinite alérgica, para quem tem asmático, então isso aqui não é só a questão de ir e vir, né, que está complicado realmente para se vir, porque estamos correndo o risco de ter acidentes, ser atropelados, ou seja, estamos riscando a vida todos os dias. Então o que a gente quer hoje é que nossos representantes, que a gente elege, vota para nos representar, né, deputado federal, estadual, senadores, governador do estado, prefeito, vice-prefeito, vereador, olhem para o povo, porque aqui só vem buscar o voto. Essa estrada não resolve mais Pissarra, é asfalto. O fluxo de carro hoje é muito, né, é muito. Há 30 anos atrás a Pissarra resolvia, porque era pouco tráfego de veículos, hoje não tem condição, se joga o bateria hoje, com uma semana não tem mais, porque é muito carro, a população aumentou, as pessoas compraram mais veículos, e isso não resolve, é asfalto. Então hoje a luta é conjunta, é uma luta pelos nossos direitos, por quê? Porque, além do que já foi citado, óbitos, que já teve vários, acidentes nem se fala com gente sequelada, Aqui mesmo tem pessoas com rosto deformado, perna deformada, braço quebrado, porque já foram acidentados aqui, devido a este problema da BR estar nessa situação, com esse material que se torna um pó. Nós já tentamos entrar em contato, pedir para um, para dois, mas não funcionou, e hoje está aqui, a população está em peso, por quê? Porque queremos que alguém nos ouça. O Léo, ele é motorista de ônibus, é dono de ônibus aqui, faz esse trajeto também todos os dias pela BR-422. Vocês sabem muito bem como é trafegar com veículos nessa estrada e o perigo que ela oferece. A gente não vê melhoria, porque a gente está sendo cobrado com IPVA todo em dia do nosso veículo, e hoje cadê os nossos políticos, né, para apoiar a gente, para dar impulso aqui, para cobrar dessa empresa, cadê o DENIT, a presença do DENIT aqui, né, a gente está aqui pegando sol desde manhã, o dia todinho aqui, passando fome, largando nossos trabalhos, né, de casa, a nossa família, para estar aqui lutando pelo direito nosso. Então, nós queremos uma resposta do governo. Isso aqui antes era uma PA, hoje é uma BR. Ficou pior. Bom, o seu Rui, ele é representante de Quilombola. Seu Rui, o senhor também tem sua escoação de produtos, né, tem crianças que precisam chegar até a cidade, que precisam estudar, e a vida de vocês também não está fácil, né? É verdade, a estrada, ela vem oferecendo uma condição que não é acessível, né, aos nossos moradores, mais de 30 anos, como já foi relatado, a situação aqui, e no ano de 70, ela já foi inaugurada, né, e hoje passa a CBR, com compromisso maior com o governo federal, né, aí o DENIT, numa representação dessa, não está, né, então seria o órgão de competência estar aqui, né. O senhor é pastor, como representante de igreja evangélica, sabe muito bem, né, as dificuldades que vocês passam aqui na BR-422. Então, isso aí é uma causa que a gente está aqui reivindicando, que a gente quer melhoria, não pisarra mais, né, que isso aqui não é nem pisarra, isso aqui é um barro, que aqui você pisa, você vê que aqui destrói, nos sapatos, nas sandálias, que dirá pneu de carro que é forte, né, você vê, então, isso aqui está virando pó, e a gente não quer mais isso, a gente quer melhoria, né, a gente quer asfalto aqui, verdadeiramente, a gente não vai abrir mão, a gente faz parte também aqui, né, estar ajudando juntamente, enquanto a gente não tiver resposta, a gente não vai parar. Essa não é a primeira vez que moradores fazem manifestação em prol da melhoria da rodovia Transcametá, principalmente entre os trechos de Cametá a Tucuruí. O movimento Grito pela BR é o organizador desse protesto, e como parte das ações, uma reunião foi agendada para esta quinta-feira com representantes do DENIT de Tucuruí, objetivo é buscar um compromisso e cronograma concreto para a execução das obras que tragam mais segurança e também qualidade de vida para os moradores e usuários das comunidades, né, ao longo aí da BR-422. A mobilização reflete a insatisfação e também a urgência de melhorias que tem impacto direto no transporte, na saúde e também no segurança, na segurança de toda a população da região, como foi falado aí, né, por representantes na nossa reportagem.